Bem-vindos ao Mobile Legends! Os inimigos chegarão ao campo de batalha em 5 segundos. Acabe com eles! Tropas a caminho! Reúnam-se! Reúnam-se! Recuar! O seu professor não pode simplesmente me entender? Você não pode escapar das minhas explosões. Estou em dinheiro, tá? O inimigo eliminado! Magia? Não! O inimigo eliminado! A chama do mundo é o meu domínio! Sinta o calor do inferno! Em breve, todos conhecerão toda a força do Arcano! Magia? Não! Isso é Arcano! Amigo eliminado! Você não pode escapar das minhas explosões. Tô aqui. Meu professor não pode simplesmente me entender? Reúnam! Alguém deve-se fazer uma prancha de skate! Aliados eliminados! Bem jogado! Em breve, todos conhecerão toda a força do Arcano! Bem jogado! Bem jogado! A chama do mundo é o meu domínio! Hoje, o meu domínio! Pura! Aliados eliminados! Inimigo eliminado Dupla eliminação inimigo Desloqueado Você não pode levar Desloqueado Toque Talvez eu devesse fazer uma francha de skate Magia? Não Isso é Arcanum A chama do mundo É o meu domínio Meu professor não pode Simplesmente me entender Inimigo eliminado Em breve todos conhecerão toda a força do Arcano Sinta o calor do inferno Meu professor não pode simplesmente me entender Em breve todos conhecerão toda a força do Arcano Reúnam-se Magia? Não Isso é Arcanum Reúnam-se Filho do fogo Amor e explosão Você não pode escapar das minhas explosões Sinta o calor do inferno Sinta o calor do inferno Bem desloqueado O que diabo abasteu a tartaruga? Talvez eu devesse fazer uma francha de skate A chama do mundo A chama do mundo é o meu Seu time destruiu uma torre Você não pode escapar das minhas explosões Inimigo eliminado Inimigo eliminado Nossa torre Você destruiu a torre Magia? Não Isso é Arcano Em breve todos conhecerão toda a força do Arcano Feitiço de batalha indisponível Inimigo eliminado Nossa torre foi destruída Estufla eliminação Aliado eliminado Talvez eu devesse fazer uma francha de skate Meu professor não pode simplesmente me entender Nossa torre está sob ataque Nossa torre Seu time destruiu uma torre Seu time destruiu uma torre Sinta o calor do inferno Ataquem o Lord Meu professor não pode simplesmente me entender Sinta o calor do inferno Você não pode escapar das minhas explosões Filho do fogo Amor e explosão Aliado eliminado Você foi eliminado Aliado eliminado Deve Venha Aliado eliminado Desafiado Magia? Não Isso é Arcano Nossa torre Está sob ataque A chama do mundo É o meu domínio Talvez eu devesse fazer uma francha de skate Em breve todos conhecerão toda a força do Arcano Filho do fogo Filho do fogo Amor e explosão Amor e explosão Em breve todos conhecerão toda a força do Arcano Em breve todos conhecerão toda a força do Arcano Meu professor não pode simplesmente me entender A força do Arcano Só foi meu Neutralizado Bem jogado Nossa torre foi destruída Meu professor não pode simplesmente me entender A torre da base está sob ataque A torre da base está sob ataque Talvez eu devesse fazer uma prancha de skate Você não pode escapar das minhas explosões A torre da base está sob ataque 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 Devastar sua vantagem! Derrota!